Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia de 2023. Sejam todos bem-vindos. Imaginem, meus amigos, uma cidade onde tudo está acessível a apenas 15 minutinhos de distância. Dos seus passos, não do seu carro. É, imagine uma cidade onde o cinema está a 15 minutos, a mercearia, o supermercado, a biblioteca, a igreja, o cartório, enfim, tudo perto. Imaginou? Difícil, não? Tirando Paris, que é uma cidade altamente conceitual, por assim dizer, que se encaixaria nesse estilo de vida, onde tudo é perto, todas as outras cidades do mundo, são um pouco, um tanto quanto difíceis. O sujeito mora num bairro e, muitas vezes, precisa atravessar a cidade para trabalhar. Pensando nisso, então, surgiu o conceito de uma cidade em que tudo está próximo, inclusive o trabalho. Ele não pode ficar mais do que 15 minutos de distância da casa do empregado. É uma utopia sem fim, evidentemente. Sem falar no fato de que, se tudo fica muito perto, parece que a vida perde um pouco a graça. Eu me lembro, coisas de 40 anos atrás, eu tinha um amigo que gostava mesmo de, nos finais de semana, pegar o seu carro e andar por horas e horas e horas na grande Curitiba. Eram passeios deliciosos. Eu, muitas vezes, embarcava nesse passeio. Esse meu amigo, não é preciso dizer, era fã do rock'n'roll. Era colecionador de discos. Então, gravava fitas e mais fitas de todo tipo de rock imaginável na época. É, estou falando de coisas de 40 anos atrás. E saíamos pela cidade, andando, viajando, por horas, ouvindo música. Que delícia, não é mesmo? É. Mas isso é coisa do passado. Hoje, numa cidade de 15 minutos, não daria para fazer isso. Porém, entretanto, contudo, essa impossibilidade de andar de carro salvará o planeta. É isso que está na agenda dos globalistas. Uma cidade onde o sujeito não precise de carro É muito mais importante para a salvação do planeta do que uma cidade que Precisa de carros, trens, ônibus, metrôs. O problema é como eles farão isso. Já que a maioria das nossas cidades, principalmente as grandes cidades, Precisariam ser completamente remodeladas, não é mesmo? É aí que está o X da questão. Vejam que matéria interessante, saída no dia 30, publicada no dia 30 de dezembro do ano passado. Foi publicada por Jeffrey Grinder, no The New End Begins. Dizia a matéria o seguinte, é só um trecho bem curto. O Fórum Econômico Mundial tem trabalhado silenciosamente em um projeto chamado Cidade de 15 Minutos, ou 15 Minutes City. Um plano, ou digamos um esquema, que recentemente avançou do estágio de planejamento Para o estágio de protótipo. Olha aí! E isso deve preocupar você se você valoriza a sua liberdade e a liberdade individual dos seus. Nós lhes dissemos repetidamente, e assim dizemos novamente agora, Há mais bloqueios chegando. Apenas as razões para eles é que mudarão. Eles, o Fórum Econômico. Covid, meus amigos, era um balão de ensaio, um balão de teste, para ver se as pessoas consentiriam em ser trancadas em suas casas. E, adivinhem, elas consentiram, dizia a matéria publicada no dia 30 de dezembro, no Now The End Begins. Bem, agora eu vou fazer um corte. Vou lá para East Palestine, onde descarrilou o trem com vinil. Uma matéria publicada hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, no Tempeny Reporter, começa dizendo o seguinte. Depois de se recusar a ajudar por semanas, a equipe de Joe Biden, recusar a ajudar a cidade de East Palestine, em Ohio, a equipe de Joe Biden, incluindo a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, recusou-se por semanas a ajudar a cidade. Então, a EPA considerou que a bagunça era a responsabilidade da empresa ferroviária que provocou o acidente, ou que estava envolvida no acidente. Daí, deu carta branca para a empresa limpar a bagunça. Só que, estranhamente, no sábado agora que passou, a equipe do governo, a EPA, ordenou a suspensão dos esforços da empresa ferroviária a parar o esforço, a abandonar o trabalho, deixando os moradores ainda mais preocupados. E a preocupação dos moradores é muito forte. Justifica-se até mesmo um estado um tanto quanto histérico. Por quê? Porque eles estão sentindo na pele os efeitos do acidente. Hoje, também, o Becker Notícias disse o seguinte, os residentes de East Palestine, Ohio, estão reclamando cada vez mais sobre problemas de saúde incomuns após o descarrilamento do trem e o derramamento tóxico no início de fevereiro. Abre aspas, os médicos dizem que definitivamente tenho os produtos químicos em mim, mas não há ninguém na cidade que possa fazer os testes toxicológicos para descobrir quais são, diz-se um residente de East Palestine chamado Wade Lovett ao New York Post. Em sua entrevista ao Post, Lovett disse que a sua voz parecia soar muito mais alta do que o normal na caixa craniana. Minha voz soa como Mickey Mouse, minha voz normalmente baixa, mas agora sinto dificuldade em respirar, especialmente à noite. Meu peito dói muito à noite e sinto como se estivesse me afogando. Eu tusso bastante, perdi meu emprego, porque o médico não me libera para trabalhar. Outra moradora local, Shelby Walker, disse que mora perto do local do descarrilamento. Ela disse isso ao Post também. Ela e sua família também estão sofrendo de problemas de saúde. Eu não sinto mais nada, disse ela. Passo dias sem sentir nada. E também tem dificuldades para ouvir e enxergar e por aí vai. Equipes de limpeza, ela disse, equipes de limpeza passam por nós à noite e nem olham para a nossa cara. É como se não existíssemos. Ninguém nos procurou ou nos disse nada, acrescentou. Então vem o governo e corta ainda o pouco de trabalho que estava sendo feito pela iniciativa privada e não pelo governo. Bem, vou fazer outro corte e volto para a matéria do Tempne, que lá no final diz o seguinte. O governo está tentando forçar esses moradores a saírem da área. Isso também é plausível, já que o Fórum Econômico Mundial tem 36 cidades modelos programadas para servirem como cidades inteligentes até maio de 2023. Entenderam? Vou repetir aqui. O Fórum Econômico Mundial tem 36 cidades modelo programadas para servirem como cidades inteligentes até maio de 2023. Faz parte da agenda 2030 da ONU e as cidades inteligentes também serão chamadas de cidade de 15 minutos. Ainda mais interessante nessa história é que o prefeito de Cleveland, no estado de Ohio, coincidentemente o estado de Palestine, quer que sua cidade, Cleveland, seja a primeira cidade americana 15 minutos, a primeira cidade americana conceitual 15 minutos. Disse ele, abre aspas, estamos trabalhando para ser a primeira cidade da América do Norte a implementar uma estrutura de planejamento urbano 15 minutos, a cidade conceitual 15 minutos, onde as pessoas, não os desenvolvedores, mas as pessoas estarão no centro da revitalização urbana. Porque, independentemente do lugar onde você mora, você terá acesso a uma boa mercearia, a parques vibrantes e, sobretudo, empregos. Utopia, né? Pois é. Agora, vamos fazer uma amarração, ligar tudo isso? De repente, uma cidade inteira, ainda que pequena, claro, mas uma cidade inteira, está desejando ardentemente que o governo lhes dê uma alternativa, ou seja, um novo lugar para viver. E aí, magicamente, quem sabe, surja essa cidade conceitual. É. Este laboratório para o ser humano, como se fossem ratinhos, né? De laboratório. Uma cidade conceitualmente maravilhosa. Tudo perto, emprego, farmácia, shopping, parques vibrantes e tal. Entenderam? Só que por que esse povo de Ispalentain estaria, Palestain, estaria desesperadamente afim de mudar para uma cidade que se oferece nesses níveis de conforto? Porque foram obrigados por causa de um grande acidente. Então, se nós ligarmos os pauzinhos, podemos perceber que outros acidentes também podem estar sendo planejados para, por um lado, diminuir bastante a população e, por outro, dar uma oportunidade maravilhosa para aqueles que restarem. entenderam que jogada incrível. É. Incrivelmente satânica. Porque não haverá possibilidade de fazer cidades paraíso na Terra para todo mundo. A menos que esse todo mundo seja um punhadinho de pessoas aqui, outro ali, outro acolá. Grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, não terão mais razão de existir num futuro não muito distante. Já pensaram nisso? Agora, vejam que interessante parte 2. É. Eu tenho pesquisado aí algumas coisas estranhas acontecendo principalmente na Califórnia. Moradores têm deixado o Estado. Não aguentam mais, não suportam mais. Altos impostos, insegurança, mas atenção, não suportam também o grau de zumbizamento nas praças, nos locais públicos da cidade. Por quê? Porque os Estados Unidos estão sendo atacados por uma, atacados por uma enxurrada de novas drogas pesadíssimas, como o fentanil. Só que a cada dia surge uma nova ainda mais poderosa, cuja mistura também comporta o fentanil. Agora surgiu uma droga que não recordo o nome, se parece que é Trump ou algo parecido, que deixa o sujeito literalmente sem pele. É. Ela vai criando abscessos na pele, a pele vai caindo e o sujeito fica, além de parado como um zumbi numa praça pública, completamente em carne viva, por assim dizer. Isso assusta, choca os moradores. Então, aqueles que podem vão saindo para outros locais. e se daqui a pouco esse problema aumentar ainda mais, sair ainda mais de controle e fazer com que populações inteiras desejem se mudar para as cidades 15 minutos, já entenderam? Porque uma coisa parece puxar a outra, não é mesmo? Numa cidade de 15 minutos, os ratinhos serão absolutamente controlados. Os ratinhos que restarem, claro, parece teoria da conspiração, não é? Para terminar, uma nota interessantíssima. Pode ser que tenha tudo a ver com o que eu falei agora. A questão de 10 anos atrás, tem gente que não gosta, né, é redundância, né? A questão de 10 anos, os produtores, os criadores de porcos do Canadá ficaram eufóricos com a oferta da ciência para um tipo de porco altamente resistente ao frio. É, os cientistas canadenses descobriram como criar um híbrido entre o porco comum e o javali, que é selvagem. O híbrido oferecia para o criador um porco altamente rentável, com muita carne, mas também altamente resistente ao frio. E aí virou uma febre. Todo produtor começou a comprar essas matrizes dos porcos híbridos, chamados naquela época de super porcos. Bem, aconteceu que logo em seguida o mercado da carne suína despencou. Passou a ser altamente despendioso para o produtor continuar alimentando o super porco que comia mais que o porco normal num momento de crise, onde a carne não estava tendo, digamos, um bom preço para compensar o criador. Então, o que os criadores fizeram para não matar os porcos, eles simplesmente os liberaram para viverem livres, leves e soltos nas densas florestas canadenses. Dez anos depois, isso surge como um problema porque os porcos, os super porcos desenvolveram-se muito, criaram super populações e estão apavorando principalmente o distrito de Manitoba, lá no Canadá. Esses porcos são altamente inteligentes, segundo relatos lá do próprio Canadá, são muito inteligentes e são devoradores de tudo que vem pela frente. Devoram patos, gansos e até animais maiores, como, por exemplo, filhotes de urso, alces, também filhotes de alces e até mesmo viados adultos, sem falar no prejuízo que eles dão às lavouras. como são muito inteligentes, eles já perceberam que, para não ser alvo do ataque humano, atacam preferencialmente à noite, geralmente são liderados por porcas as porcas mais antigas. Bem, acontece que esta superpopulação não tem predador, está aumentando e muito e já está descendo para os Estados Unidos. Em Montana, por exemplo, já foi acusado, sim, ataques a lavouras e animais inclusive domésticos. Os moradores de Manitoba estão tão apavorados que criaram um site para orientar as populações a se defenderem dos tais superporcos. Bem, isso também está levando muitos produtores a abandonarem o seu negócio, já que não tem estímulos para tal. E aí vão para uma cidade ou mudam-se de uma cidade para outra e muitos já estão pensando até mesmo deixar o país quem sabe procurando uma nova possibilidade de sobrevivência nos Estados Unidos que já acusaram estão também sendo atacados pelos tais porcos. Então estamos aqui para fazer o segundo e último resumo da história. Estamos vivendo dentro de um laboratório. Os iluminados estão fazendo experiências constantemente com as populações mudando de um lugar para outro até chegar num ponto em que podem ser totalmente controlados. Uma cidade 15 minutos. Por outro lado, para isso estão fazendo com que populações inteiras tenham que se mudar. Busquem lugares novos. E entre estas possibilidades de mudança estão os zumbis que parecem aumentam como os porcos e os porcos que estão aumentando ao ritmo dos zumbis. Entenderam? Há admirável mundo novo. Aqueles poucos que sobreviverem então terão uma cidade de 15 minutos. Você poderá andar 15 minutos de um lugar de um ponto para o outro. Sem liberdade nenhuma, claro. Mas será feliz. Teoria da conspiração, bem como bem lembrou a matéria do Tempene depois do Covidão que foi o navio quebra-gelo onde experiências feitas em escala global aprisionando populações inteiras em suas próprias casas tudo parece ser possível e as coisas estão andando sim num ritmo alucinante. Essa agora de se dar de 15 minutos Bem, o conceito como disse no começo é até engraçadinho legalzinho bacaninha mas como fazer isso não é mesmo? É... Os misteriosos acidentes quem o digam. Até depois se Deus quiser.